Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vamos falar sobre o novo projeto de Dan Ventura que promete revolucionar a nossa rochadeira Eu vou te mostrar tudo isso e muito mais logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é, meus rapazes, antes de ver o vídeo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Que é para você ficar sabendo de tudo o que acontece no mundo do arrocha Da arrochadeira da música baiana e nordestina em geral Sem sombra de dúvidas, Dan Ventura é um dos maiores cantores de arrochadeira Ele que já marcou o seu nome no livro da música baiana Sendo o criador da arrochadeira Para vocês que não sabem, Dan Ventura é o criador da arrochadeira E pode ter certeza, esse título dele ninguém tira E ao longo de sua carreira, ele vem de altos e baixos Mas sempre se mantendo no meio dos maiores Para mim, Dan Ventura sempre vai ser um dos maiores cantores de arrochadeira Até pelo fato dele criar o nosso gênero E até pelo fato também dele sempre representar Ele sempre está lá em cima levando o nosso gênero para todos os lugares E como eu falei anteriormente, sua carreira sempre vem de altos e baixos Desde quando ele começou na banda Novo Tom Ele não começou na banda Novo Tom, mas sim a banda Novo Tom Foi uma das bandas assim que ele descobriu para toda a Bahia E como eu falei, na banda Novo Tom ele conseguiu levar suas músicas na Bahia E para boa parte do Nordeste Posteriormente, ele passou a ser vocalista da banda Bond do Maluco A banda que logo mais iria lhe deixar conhecido em todo o cenário nacional Na banda Bond do Maluco, Dan Ventura emplacou várias músicas Mas foi a música, não vale mais chorar por ele, uma música do Eiko Mas em versão em português que Dan Ventura ficou conhecido em todo o Brasil Participando de diversos programas de televisão Foi a partir da banda Bond do Maluco que várias pessoas conheceram a arrochadeira Quando Bond do Maluco fez sucesso, já tinha outras bandas que também fez muito sucesso Como a banda Quarto de Empregada, a banda Trio da Ruana Mas quando foi a banda Bond do Maluco, as pessoas conheceram muito mais ainda Porque naquela época, a banda se apresentou em diversos programas de televisão E quando uma banda se apresenta em algum programa de televisão A gente não podemos negar, né? Porque o Ibope vai lá pra cima Posteriormente, Dan Ventura saiu da banda Bond do Maluco E iniciou a tão sonhada carreira solo usando seu nome E mais uma vez, Dan Ventura conseguiu chegar ao sucesso E nisso já vai três vezes dele chegando lá em cima Representando muito bem o nosso gênero Na banda Novo Tom, na banda Bond do Maluco e em carreira solo Embora muitas pessoas parecem que passam assim que nem percebem Mas Dan Ventura gravou aquele DVD ao vivo em São Paulo em 2015 E as músicas daquele CD, as pessoas gostavam muito Eu mesmo curti demais aquele DVD de Dan Ventura em carreira solo Aquela música foi assim, ó Três patinhos foram vaciar Além da montanha, as parábicas A mamãe gritou Completo aqui embaixo, nossa, essa música era muito top Quando soltava a música de vez mesmo A galera ia lá no chão Outro ia em cima do paredão Outro jogava cerveja pra cima Enfim, aquele DVD foi muito top Posteriormente, a carreira de Dan Ventura foi dando uma leve caída Foi dando aquela leve caída Mas ele sempre ia sendo lembrado Pelaquelas pessoas que gostam muito da Arrochadeira E logo depois, ele saiu de carreira solo E ingressou de novo na banda Bond do Maluco Onde ele até gravou um CD na sua volta do Bond do Maluco Se não me engano, foi um CD de 10 anos do Bond Onde o CD foi só com as melhores músicas A música toca pisadinha Não vale mais chorar por ele E várias outras músicas E quando eles estavam preparando pra gravar outro CD Aconteceu essa parada aí da pandemia Cara, essa pandemia estragou com o projeto de várias pessoas De várias pessoas mesmo E assim, sem sombra de dúvida A classe artística foi bastante prejudicada Mas enfim, essa pandemia tá aí Mas Dan Ventura não para de se empreender Ele sempre está lançando algo novo Pelo Bond do Maluco lá em seu canal Mas assim, esse não é o intuito desse vídeo Algumas semanas atrás, eu recebi no meu Instagram E no meu WhatsApp Algumas pessoas estavam falando que Dan Ventura Estava criando uma nova produtora Eu falei, como assim? Isso é verdade? Aí eu fui em busca dele para saber Se isso era verdade ou se não era E ele nos confirmou que sim Ele ainda nos afirmou que essa produtora Que ele criou é juntamente com Mikael Lucas Para vocês que não sabem quem é Mikael Lucas Ele é um compositor Recentemente, uma música dele que fez bastante sucesso Foi a música Mega Sena Que foi gravada por Pablo Até eu trouxe um react aqui Da música de Pablo Que ele era o compositor Mikael Lucas também tem música Na voz de David Nova E se eu não me engano também Ele tem música na voz de Lambaçaia E diversos outros artistas aí Que vocês conhecem Vocês podem estar indo lá no Instagram dele É Mikael Lucas Eu vou deixar aqui aparecendo E também vou deixar aqui na descrição Para vocês ir lá e seguir Dan Ventura também já tem um novo artista aí Na sua produtora Um novo não O primeiro artista na sua produtora Que com certeza é uma cara bem conhecida E vocês que gostam da música baiana Com certeza deve conhecer Que é Ted Ferraz Quem que não conhece Ted Ferraz? Ted Ferraz que ele já foi vocalista da banda Playway E na nova produtora de Dan Ventura Eles já até gravaram uma música Se eu encontrar essa música Eu vou colocar aqui para vocês Porque eu pesquisei esses dias Não encontrei Só estava disponível lá no Spotify Mas enfim Se eu achar eu vou deixar aqui Se eu não achar Então gente Como eu falei anteriormente Dan Ventura criou essa produtora Onde segundo ele Era o seu grande sonho Mas devido a correria do dia a dia Ele nunca teve essa oportunidade de criar Mas agora diante dessa pandemia E que tudo está parado O mundo da música está parado Ele viu isso como uma grande oportunidade É o que eu falo aqui constantemente Os artistas eles têm que olhar Esse momento de pandemia Como uma grande oportunidade De se aprimorar cada vez mais Também é bom a gente ressaltar Que essa nova produtora de Dan Ventura Vai ser mais uma produtora Voltada para a Rochadeira Para o Arrocha Mas enfim É isso que nós estamos precisando Nesse exato momento Nós da Rochadeira estamos precisando disso De uma produtora que valorize Cada dia a mais Os nossos artistas Dan Ventura Já que você criou essa produtora Eu gostaria muito Que você desse oportunidade Aos novos artistas Que vem surgindo aí Não porque assim cara Tem... É complicado O que eu ia falar aqui Mas eu vou deixar para lá Mas enfim Dan Ventura Eu quero assim Que você dê oportunidade De verdade mesmo Porque tem muitos artistas novos Que vem surgindo por aí E assim Falta sim Uma oportunidade para ele ingressar de vez Na nossa Rochadeira Porque tem muitos cantores aí Na Rochadeira Que tem muito talento Tem outros que a gente vê Que tem talento Mas... Fica com aquilo na cabeça De só tocar para Paredão Não tocar para Família Porque a Rochadeira Está tendo muito disso Outros... É... Acha que o funk é tudo na vida E começa a cantar funk Sendo que na Bahia Nunca o funk vai entrar de vez na Bahia Mas o pessoal começa a poluir Nossa música E dá nisso A Rochadeira Nessa grande queda Que está nesse exato momento Mas enfim Para a D'Aventura Eu desejo boa sorte Que essa produtora dele Dê muito certo E que em breve aí Nós vimos aí Mais de 10 ou 15 artistas Passando por lá Porque D'Aventura Ele produz muito bem Tem hora que eu viajo Nas produções dele Aqui no Youtube Aqueles memes lá O cara pega lá Mano, é... Cara, é sensacional Mas enfim Deixa aqui nos comentários O que vocês acham Dessa nova produtora de D'Aventura Que eu vou estar analisando O seu comentário E se você gostaria De obter um conteúdo extra É só me seguir lá no meu Instagram Está aparecendo aqui Arroba Emerson Easley Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui E eu te espero no próximo Muito obrigado